Boa tarde a todos, vamos dar início à nossa reunião, seja bem-vindos, a senhora Jornada da Rondas, a senhora Jornada da Estatada Municipal, a senhora Jornalista, a senhora Jornada dos Municípios, bem-vindos à nossa reunião de Câmara. Nós temos hoje uma reunião em princípio mais pequena, também temos três propostas, sendo que uma delas é o de uma proposta que ainda tem de ser votada à sua admissão, é sobre a reorganização administrativa do Vitória, concretamente, diz respeito à emissão de parecer que nós temos que fazer sobre, ou que nós queremos fazer, acerca das três dias do nosso Conselho, portanto, eu pedia a este Gelo aos seus vereadores que votássemos à admissão desta proposta e que lhe dessemos, caso acertássemos, um A a ser a primeira proposta a apresentar. É vota contra-se, é ser cheio, é vota contra-se, é vota contra-se, é vota contra-se, é levada por uma unidade de proposta que passa a ter no número 1A. Antes disso, antes de irmos às nossas propostas, queria partilhar algumas informações, eu e os jovens também, e por isso começava por informar todos os presentes que teve lugar no passado do sábado, dia de nove de setembro em Santarém, o vigésimo congresso da Ação Nacional dos Estados Portugueses, foi um congresso extraordinário, convocado, tendo em conta as leis e medidas, graves que afetam o poder local, e concretamente, eu caso a lei dos compromissos e o Parlamento já em trazo, a lei da organização administrativa, o plano de apoio à economia local, a lei dos dirigentes, o projeto-lei, o novo projeto-lei, enfim, sobre atribuição e competências das autarquias, enfim, todo um conjunto de medidas que, ou sendo já leis, não é? Portanto, sendo matéria de seguida, ou sendo projetos que estão em discussão, merecem grande a preocupação de parte das autarquias. O congresso, como provado, obviamente, já se teve notícia através da própria Ação Social, foi um congresso bastante, enfim, com alguns momentos bastante tensos, mas o que interessa é o conjunto de propostas que foram aprovadas, e do conjunto de propostas aprovadas, salientava o facto de ter sido aprovada uma moção contra a lei dos compromissos, ou seja, uma moção que compunha ao plenário da Assembleia deliberar a revulgação da lei dos compromissos. Para além disso, foi aprovada uma outra proposta, que para além desta revulgação da lei dos compromissos, dos compromissos, defendia ainda também a revulgação da lei dos dirigentes, a revulgação da nova reorganização administrativa, a revulgação do PAEL, sim, basicamente, isto, ou seja, as principais leis que o instrumento da ferro, para além da lei dos compromissos. Portanto, no fundo, estas duas propostas foram aprovadas por uma larga maioria dos congressistas. Enfim, como se sabe, não foi um tema pacífico, e ainda hoje, na própria Associação de Municípios, há tensões ocasionadas por estas propostas, por isto não sendo aceitáveis para todos, também não foram tidas em conta, nomeadamente as regras da democracia, que é aceitar, neste caso, a posição das leis não é? Portanto, concretamente, houve uma tomada de posição por parte do PSD, no sentido de contestar as decisões do Congresso e, portanto, da Alcântara, de contestar as propostas que foram aprovadas por uma larguíssima maioria. Pronto, estamos expectantes relativamente a estes temas, como é sabido que são temas que nós temos trazido aqui várias vezes, como temas muito fraturantes do poder local hoje em dia, como temas, no caso concreto, da lei dos compromissos e momentos em atraso. É um tema que, hoje em dia, pode levar à paralisação de algumas autoridades, nomeadamente a não execução, não concretização de tarefas que são da nossa responsabilidade e que podem não ser realizadas pelo facto da aplicação desta lei, a chamada lei dos compromissos. Temos a lei dos dirigentes, que é uma lei, da mesma maneira, absolutamente incongruente e que dificultará em muito o funcionamento das câmaras, se for efetivamente a lei dos aplicados e, portanto, nós não podíamos achar de nos pronunciar contra estas cenas. Pronto, basicamente esta foi a ideia principal do Congresso, num tom que foi, na generalidade, num tom de crítica a esta nova realidade do poder local e, com um visto bem-nos, não conseguiu fazer não ser, ou seja, melhorvero, como se fosse, nos critica no mundo. Conheço enoli com a própria lei dos regulamentos das coisas e, portanto, a lei dos pilotos que têm emSTAT, que estão em e-mail como um estator, que não tem, ou seja, não têm em se limpar, ou seja, não têm em seu direito, é que todos estes diplomas se enquadram numa estratégia muito clara de, por um lado, pôr em causa e afetar e atacar de forma muito clara a autonomia do poder local. Porque essa é a primeira machadada, a primeira ideia forte que nós percebemos que acontece. A autonomia do poder local está completamente perfeita a partir da aprovação destas leis. Depois, o próprio papel do poder local, a sua capacidade, dá resposta às suas atribuições e competências, naturalmente. Ou seja, aquilo que é a sua responsabilidade e a escassez de meios, nomeadamente meios financeiros para as autarquias, encarregam-se fazer o resto. Isto é, pôr em causa verdadeiramente o papel das autarquias locais e a sua capacidade de resolver os problemas dos cidadãos e de servir, de facto, os cidadãos que estão em cada território. Portanto, no fundo, nós pensamos que isto se insere numa estratégia que é mais vasta, que a senhora pôr em causa tudo o que é serviço público. E, ao limite, com esta estratégia, poderá mostrar-se que o serviço público não é capaz de resolver as verdadeiras necessidades dos cidadãos. E, para isso, tira-se meios financeiros, meios humanos e até capacidade técnica e autonomia para o serviço. Pronto. Esta era a primeira informação que eu queria dar e o tema que eu queria partilhar com todos. Depois, o segundo tema que eu gostava de partilhar neste vídeo antes da Ordem do Dia, tem que ver com, justamente, o tema da reorganização administrativa, concretamente a lei que, como se sabe, leva à extinção de freguesias no território nacional e que, no caso do nosso Conselho em concreto, deu origem a um conjunto de diversões formadas em todas as autarquias locais, isto é, em todas as assembleias de freguesia, na Assembleia Municipal e, também, já aqui, anteriormente, na Câmara Municipal, vão-me tomar a posição no sentido da rejeição desta lei, pelo facto de, da rejeição, enfim, pelas características gerais da lei, nomeadamente os seus objetivos, de ataca ao poder local, de ataca às freguesias em concreto e de não a explotação e não a respeito pelas questões das populações. Primeiro, a nossa posição contra tem a ver com o conjunto destas questões. Por outro lado, a nossa posição contra tem a ver com o caso concreto do território de Palmeira, que é um território vastíssimo, onde existem apenas 5 freguesias, com áreas estruturais muito grandes, com condutências dotadas por parte da Câmara, através dos protocolos de centralização de condutências, e num território, enfim, onde as próprias juntas de garantia, traduzem a concretização de muitos serviços públicos que hoje são buscados às futurasções. E, portanto, nós não podemos achar de aparecer absolutamente desfavorável a aplicação desta lei. E, portanto, nesse sentido, nós próprios, na Câmara Municipal, trazemos aqui esta proposta, que foi aquela que a que tínhamos há bocado aqui e que vai ser discutida mal em termos no período dos que são as propostas, e, por outro lado, a razão principal falo nisso agora, por outro lado, está agendada para o próximo dia 10 de outubro, uma reunião extraordinária da nossa Assembleia Municipal, onde este tema será objeto de liberação, e para a qual nós apelamos desde já a participação de todos os munícipes do nosso Conselho, dos meios de comunicação social, das nossas associações de moradores, das coletividades, porque, em causa, está um tema que pode mexer ainda mais com a vida de todos nós. Já não é só a questão da falta de meios, como é esta nova organização que se pretende trazer ao território, que vai contribuir para, por um lado, desmantelar o governo de tal, por outro lado, acabar com a sua capacidade de cumprir os objetivos todos e variados. Portanto, apelo à participação de todos no próximo dia 10 de outubro, no Cine de Atenção João, às 21h, uma reunião extraordinária da nossa Assembleia Municipal, como devemos estar todos, para apoiar-nos a cada dos órgãos autárquicos nesta comanda de decisão e de posição. E pronto, estas eram as informações que eu queria apoiar. Por muito, às seguintes, aos meus vereadores, tenho que dar-nos a palavra. Já agora, só para os meus munícipes presentes, eu devia ter feito logo a início, nós, neste momento, trocamos informações, de uma maneira, enfim, formal, como se vê, seguida, apresentamos as propostas que temos, que são apenas três, discutimos e votamos essas propostas, e, a seguir, passamos a palavra aos senhores municípios, se queiram que virem tudo entre aqui, está bem? Pronto, então, senhores vereadores, senhores vereadores Alvaro Amar, para a informação. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores jornalistas, caros trabalhadores do município, sou a senhora Junta, cordiais cumprimentos a todos. E a palavra, para dar aqui também uma boa nova, que consiste também na compromisação do compromisso que já aqui havíamos anunciado. Trata-se de uma informação acerca do transporte flexível para a população residente na Herdade de São João. A Câmara Municipal de Palmeiras está a desenvolver um projeto piloto de transporte flexível dirigido à população residente na Herdade de São João, que entrará em funcionamento a partir de dia 11 do que vem de mês, na próxima quinta-feira, ou melhor, de há oito dias. Na origem da necessidade deste projeto, em curso, está o encerramento, por razões de segurança, do acesso viário a partir da antiga ponto ferroviária do São João, e a ausência de serviços de transporte coletivo no local, bem como problemáticas de mobilidade no espaço rural, com produtos e dos níveis de acesso à sede da freguesia. Pretende-se também, com esta medida, mitigar o isolamento a que está sujeito a população, principalmente a mais idosa, e complementar as linhas principais do sistema de transporte coletivo e rodoviário, garantindo o acesso a serviços de interesse público. Este serviço será disponibilizado rapidamente com a autarquia, para tal recuperar recursos humanos e virtudes próprias. O transporte funcionará experimentalmente durante um mês, com uma periodicidade de uma vez por semana, à quinta-feira. Vamos procurar utilizar um veículo de nove anos, e estamos a estudar a complementaridade com outros transportes que temos, nomeadamente para o transporte escolar, tendo em vista a alargar também aqui, o produto de horas, que as pessoas poderão recorrer a este vai e vem, digamos, entre a verdade do Zanjau e a certa freguesia, de onde, depois, para além de tratar de assuntos, sobretudo os mais idosos, que é que a gente se sente mais isolado, tratar de assuntos na junta, nos centros de saúde, etc., também têm a possibilidade de tomar outros transportes para a Cetúma, que é, aliás, uma localidade para onde muitos se desloquem para tratamentos de área de saúde. Portanto, o horário depois do transporte vem como o contato a utilizar por todos os portentos e oficiados a este serviço, uma vez que, como já disse, se trata de um transporte flexível, pode implicar afinações de horário e a marcação também em função do número de utilizadores, serão divulgados nos principais pontos de acesso público breve à conclusão Jau, de Fraguesia de Marateca, através dos meios de divulgação da Tela Municipal de Palma. Disse, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Este é o que é a deputada, e os vereadores, as informações do Vereador, que é o que faz com a discussão. É um time de contar a todos e a todos. Duas notas. Uma nota sobre a participação das associações de pais nas nossas escolas. Portanto, a participação de todos nós, cidadãos e organizações, na vida e na gestão pública, para contribuir para a resolução de problemas que se nos colocam, é sempre considerada uma mais-valia e, digamos que, é um fator de distinção do nosso município pela nossa vida. Temos fomentado e aprofundado a cooperação com os APSS, com as associações de cultura e desporto, com as associações de atendimento, e também com as associações de pais, com outras organizações. Isto, temos valorizado o seu papel de transformação, de uma relação e de intervenção na comunidade. Neste contexto, e no que diz respeito às associações de pais e de atendimento do nosso Conselho, tem sido, ao longo dos organizantes leitivos, por centros fundamentais na organização de desenvolvimento do conjunto de atividades, a profundo, por exemplo, a organização das atividades de animação socio-efectiva e da educação vascular, temos protocolos de coagulação, neste caso, com as associações de pais, da EBDAIS e da EBSC Afonso, temos também recebido e carregado propostas destas organizações no sentido de intervirem com ações de parceria e de solidariedade, que são leitores de dinâmicas de melhoria e de qualificação do parque de escola. Esta relação tem beneficiado não só a comunidade educativa, como também, técnico e sim, o património municipal de desrespeito às escolas, porque, de uma forma partilhada, entre a Câmara Municipal, entre as associações de pais e, naturalmente, o outro à frente de escola, foi possível executar intervenções físicas que têm sido necessárias para o conforto e a maioria das condições de trabalho dos nossos munílios. Ora bem, são intervenções que, no elenco das obras que o município pretende fazer, não são consideradas as mais proprietárias, essas são mesmo resolvidas prioritariamente para o município, mas não deixamos de reconhecer que são importantes e aqui a própria associação tem tomado índice de dicas que têm sido muito interessantes e convém, e que obrigam-me, de facto, a realçar aqui, nesta reunião. nós temos assumido, nestes casos, a elaboração de projetos de arquitetura, o acompanhamento técnico dessas três intervenções e vou-vos dar alguns exemplos. que são as associações de pais, que depois nos têm aqui de previsar. A construção de um espaço bar na Zeca Afonso e na Alô, a instalação da provisional e sistema wireless na D&D Aires, a construção de um telheiro na entrada principal na Alberto Valente em Pinal Moura, onde nós, de facto, entretíamos o governador de uma associação de pais que fez a entrada principal ou que fez o telheiro a entrada principal para Alberto Valente, a colocação de uma estrutura de assombramento na E.B. que nos devem trabalhar aqui ao lado, a construção de uma sala ATL através de um fecho e um telheiro devidamente acompanhado na E.B. António Matos Portudo. Portanto, estes são trabalhos considerados importantes e estamos a programar pela associação de pais da A.B. da A.B. também uma intervenção que vai envolver sobre os pais da A.B. da A.B. da A.B. da A.B. e naturalmente do Governo Municipal para a resolução de um problema que consideramos pertinente e o governador da respectiva escola. Portanto, assim, tal como há duas semanas referi ao início do ano ativo, acho que é importante para todos nós também termos a oportunidade de sublinhar o emprego das associações de pais na intervenção das escolas e que têm contribuído para a resolução de problemas que, eu digo, todos temos reconhecido das nossas experiências não são os mais prioritários no elenco daqueles que a Câmara tem que ligam aquele conselho mas não deixam de ser empregados para a respectiva comunidade e agradecemos esta importância e este problema que as associações de pais têm tido e os pais têm tido para levar por frente estes projetos. Uma outra nota na área social e deve haver, estamos a dizer, tudo que tem a ver com as columerações do mês de novembro. Chegamos ao último trimestre de 2012, como sabem, este ano é o ano europeu de enriquecimento ativo e da sua integridade entre gerações. Atualmente, o mês de outubro é consagrado às formações de homens de idoso e tem um conjunto de iniciativas especialmente destinadas à nossa população sédica que são organizadas pela Câmara Municipal e para as instituições particulares da sua integridade social. A Sementar teve também muitos patrocinios de particulares e aqui pela relevância que fizemos, por exemplo, a filhinha branca de neve. Não, mas é conhecido todos nós por dentro da nossa memória mas conhecido de ser muito para sempre imprescindível nestas comiações. O Sementar do povo, a popular é fiente também que tem um papel importantíssimo em termos de comunicação musical. Enfim, entre outros foi a questão de economia do povo, o povo. Estes iniciativas são, portanto, um correlário daquilo que se desenvolve ao longo do ano, a doença ao mês de outubro, a doença ao mês de outubro que nós temos intervenções com os idosos, mas é um correlário e é importante porque é sobre áreas de diversas formação, atividade física, o desporto, o lazer, o entretenimento, a formação, a informação, personagens que são muito grandíssimas e que são destinadas à participação das pessoas idosas ou dos nossos senhores, se assim quisermos. O conceito de envelhecimento ativo não pode estar distribuído às iniciativas do NUFU e é importante que tenha por base uma reflexão para que ajude a se inventar a partir da construção de uma melhor sociedade para todos os cidadãos que sejam estrangimentos da idade de cada um, da idade de cada um. E aqui os nossos senhores têm um papel fundamental. Quando eles acabam a vida ativa não acabam a vida. Felizmente não acabam a vida. Tem papel imperduríssimo e não são cidadãos de segunda. Porque é papel importantíssimo e devemos estar muito em tempos à evolução das suas vidas porque a evolução do seu envelhecimento é importante para se inventarmos a nossa sociedade ou a nossa comunidade. Não é por acaso que o nosso Conselho vai ao melhor considerar que temos o lema que ao melhor é um Conselho de todas as idades. Muito resumidamente quero dizer que este mês vai haver um conjunto muito baixo de anos e apoiados somos atores da nossa vida é o segundo filme que merece ser visto como a realização da Câmara no qual os atores são os géneros e os géneros e os interesses iremos ficar sobre o político neste filme e o segundo dos atores que também fornece é o segundo filme sobre esta fenóquia. o Chamação que também já é um momento tradicional de convívio e encontro e encontro dos géneros do nosso Conselho pela primeira vez e por isso mesmo é que é a primeira filha séria Palmela que vai ocorrer desde a 17 do mercado municipal de Pinhal-Nuvo o quarto fórum social Palmela que este ente se dedica ao tema Palmela o Conselho de todas as idades que se vai realizar na 25 e 26 deste mês na biblioteca de Palmela aqui mesmo a cerimória de entrega dos diplomas do programa Flix em Idade sempre com uma grande participação com um grande orgulho para quem acaba com o programa com esta formação de medicina ativo e em relação a ser encerrado com esta etapa que é o Musicam que vai ao governo do Senhor de Tiago do João e que o Paulo quer anos dar uma grande ajuda em que com muita música com muita animação com muita alegria e que enfim termina a dar com o maior brim por ciclo das comulações do mês do dia 12 é a primeira a primeira a segunda obrigada Sr. Vereador Srs. Vereadores sobre outras informações desde o listário por favor muito obrigado Sr. Presidente boa tarde a todas e a palavra para dar nota de que a Câmara Municipal com o apoio da Associação Paralutantiga de Minas Alves do Sul vai levar a efeito pela segunda vez entre os dias 12 e 21 deste mês de outubro a segunda edição do concurso de gastronomia do Conselho do Conselho do Ministro é uma iniciativa que está integrada no programa Palmeiras das Pesas do Conselho do Oriente e referindo que ao longo deste período dos dias 12 e 21 de outubro os estabelecimentos participantes apresentarão em emenda onde os produtos locais e a gastronomia do Conselho da região poderão estar fortemente representados este ano o concurso conta com a participação dos restaurantes bem como da pousada de palmelho que enquanto vencedora em São Passat e de acordo com o regulamento não me derá concorrer mas irá disponibilizar também em mente especial no âmbito desta iniciativa os pratos serão apreciados por um juro que visitará o estabelecimento sem aviso de prêmio que terá como principais critérios de realização os ingredientes organizados o sabor a apresentação a confecção a criatividade e a integração deste meio local além dos três primeiros prêmios a referir que será também atribuído o prêmio de inovação ao prato pelas suas características e se apresentar como uma novidade de mais-valia para o reciclário profissional por último referir o concurso de astronomia como que constitui mais uma aposta na promoção e divulgação da astronomia local como um importante produto turístico que constitui também naturalmente desde logo uma aposta na dinamização do sítio empresarial local para a área da instalação e isso sempre Obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado dos convos a implementar as comissões focadas de質uras de gestão na segunda 나ira ter uma responsabilidade por favor Boa tarde Sra. Presidente Sra. Vereadora Sra. Vereadores comunicação social Senhores e senhoras municípios ser com presente e também lá em casa Técnicos e técnicas da Câmara, eu começaria a pedir alguns esclarecimentos às informações antes de entrar propriamente em algumas questões que tinham trazido para a Ordem de Meditantes e para a Câmara, eu não estive no Congresso da Associação Nacional de Municípios, tive informações e acesso a alguns documentos e persistem-me algumas dúvidas após a intervenção da Senhora da Câmara, eu gostaria de esclarecer. Efetivamente, há uma noção, penso que é esta que é a noção, que foi esta, em causa de toda a discórdia, não é? Tirar a noção e dar a noção, aprovada pela Lei da Câmara do Comissão Nacional Nacional de Municípios, foi uma profissional da Câmara, e também a obra de Câmara, na Câmara, do Congresso dos Celso do Constitucional. Agora, na nossa WWR, há uma noção, mas nos declaramos à Câmara da Câmara da Câmara, e à Câmara da Câmara, o que é uma boa seca de um pedido? E é uma boa seca de um pedido?инов, é uma boa seca de um pedido? E saiba com que a Câmara está falando que há uma boa seca de um pedido? A Câmara do Corpo da Câmara, a Câmara do Controle e da Câmara da Câmara é um pedido, ou seja, a UB, é uma boa seca de um pedido? Obrigada. 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 Enfim, que deteve-se naquilo que era mais visível e que foi a grande confusão criada entre o PS e o PSD, os autáticos do PSD a discordarem da comissão do Congresso, e parecia que o Luís que estava ali afunilado em torno da lei dos compromissos e da missão sobre a lei dos compromissos. Mas foi a missão sobre a lei dos compromissos e as duas propostas que visavam alterar as conclusões do Congresso, de ocupar dos eleitos da CIDI, e também foram aprovadas por meio dia. E o que eu posso ser atrás? Claro, claro, espero eu. Não é? Esperamos que sí, não é? Não, eu digo isto porque é que há reações muito duras, de membros, não vou saber, é que é importante as pessoas a que tem mais. Vamos acompanhar-nos, eu espero que há as ajaras. Bom senso, porque a Associação Nacional tem sempre um património rico, do qual todos nós fazemos parte, se quiserem, do qual todos nós temos parte, não é? Ainda assim, tem sido um exemplo de entendimento entre o poder local, tem sido um exemplo de convergência em relação a matérias muito concretas, mas também o que se passa é que hoje em dia, perante as coisas tão graves que estão a acontecer no poder local, era preciso clarificar, quer dizer, quem é que está de acordo com as leis e quem é que está com as leis. Portanto, era independentemente de todos, sempre que temos cognado pelo, enfim, pelo consenso, pelo entendimento, etc., era chegada a hora de achar claras questões de todos e todos. Portanto, a ruptura era... E ainda vai perder-se aí? Pode ser, claro, como se pode ver, quem ia perder-se aí. Muito obrigada. Eu agora queria colocar estas duas questões, mesmo em parte da pergunta, e que são seguintes. Verificámos a computação em paralelo a um circuito, portanto, o transporte, não sei, de histórico, para além de um bioteiro equipado. E que só vamos, obviamente, porque está aí não só o circuito, como as várias paragens, para ajustar ou não ajustar também o que existe. Mas isso é uma questão de somente, em vez de uma brincadeira. o que dizia que é relativamente ao... digamos, anexo ao bibliotecário, ao posto de portoreira, já. Há várias coisas. Ou não há nenhum... portanto, ou se anexa um baguinho, ou se anexa um caixa alto lixo, em termos de bibliotecário. O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? A instalação de uma modalidade ou outra? O que é que presidiu a instalação de uma modalidade ou outra? a decisão de uma área, se imediatamente há lugar a ordem extraordinária ou não, como devem calcular estas questões têm muita visibilidade, pode levar associações e grupos discutivos que virão as oportunidades guardadas e depois estarão atentos. Como sabem, não move nada, pelo contrário, é move a favor das manifestações, mas considero que, de facto, deve dar é, enquanto representamos, uma dilata destas manifestações. Portanto, tenho uma notícia, e nem sequer sei, que deve ser meio, porque não preciso que este modo, significa que nós estamos transportando as matrículas que transportaram manifestantes e há um mal-estar. E eu não estou com isto em qualquer crítica, porque se deveria saber bem, como é que este ocorre, como é que é pago? O que é senhor? Já temos? É claro que em 20 de setembro, também, já há de conta, houve um encontro de congresso que seja de ver o São João, e também, eu gostaria de colocar a questão, para implementar a desinternização do espaço civil, as regras para as outras associações e... Então, sobre isto... Ah, primeiro, eu não sei relativamente à questão do mobiliário, vamos lá ver, nós podemos fazer alguns ajustamentos aí, Agora, eu acho que a ideia tem, daquilo que já vi, não me parece, pelo menos em alguns casos, haver propriamente incompatibilidade entre as papeleiras, entre as papeleiras e os bancos. São os casos, por isso que já disse que não é muito agonente, não são lá dos mercados. Ah, ok, ok. Então, isso, mas também não há fininhos, não é? Os situações complicadas nos bancos, no interior do centro histórico, não haverá propriamente muitos. Mas podemos ver os casos concretos e, eventualmente, perceber se há algum desconforto, não é? Portanto, eu pensei que estava a preferir as papeleiras, não. Portanto, são os condentores que já se fazem aqui. Então, eu acho que sim, vamos olhar com mais atenção e ver se há algum pequeno acerto que se possa fazer. Mas a ideia dos bancos, de facto, é, sobretudo, facilitar as pessoas, não é? Quando estão à espera do alto dado. Enfim, quando é possível. Porque há muitos títulos no centro histórico, quando não há espaço, não é? Mas, portanto, a ideia é essa. Não sei, não sei, depois, se vai dizer alguma coisa. Depois, depois, não pode. Está bem. Ok, sim, senhora. Ou das localizações concretas, está bem? Claro. Mas nós vamos ver também isso, com o arquiteto Jorge Martinho, com a senhora vereadora, com a senhora vereadora, com a senhora vereadora, com a senhora vereadora. Eu acho que não há mal ou legítimos as instituições perguntem se os senadores da Câmara, na sua administração, ou o seu goi da administração, se estão a assumir uma prática que é direito também, não é? Mas eu acho que nós devemos logo dar a nossa opinião, quer dizer, eu acho que tem sido comum, desde sempre, desde o começo, ver autocarros cedidos pelas câmaras municipais, como de resto acontece com algumas empresas, e câmaras de norte a sul do país, que deslocam viaturas, cedem viaturas aos trabalhadores e aos cidadãos que querem, neste dia, deslocar-se às manifestações. E, portanto, nós entendemos que a disponibilidade destas viaturas, devido da própria Comissão Sindical, o facto da Comissão Sindical nos pedir da mesma maneira a Sinepia de São João para abrir uma iniciativa, que é a Sinepia de Tantas outras, uma iniciativa bem-vinda ao nosso Conselho, temos um regulamento em posição do qual se cede este equipamento, aliás, os nossos equipamentos, seja ao São João, seja à biblioteca, a toda e qualquer instituição, e neste contexto de concreto a Sinepia incessa exatamente nesse contexto, nessas regras. Portanto, eu não sei o que é que nos pediram em matéria da rua, mas é no âmbito desse regulamento que nós cedemos as instalações, neste caso a Sinepia de São João, à CGTP para fazer o seu imposto. Numa prática que é normal, é habitual, entre instituições de definição parceira, em tantas iniciativas diferentes, e pronto, e abaixo que as instituições têm de perceber, o que é preciso, o que é necessário que é necessário, se é necessário dar resposta para as necessidades de outros, que são muitas as associações do nosso Conselho que nos pedem transportes, mas nós procuramos receber um transporte a cada um ao longo do ano. para o transporte aos trabalhadores e aos cidadãos que se desbordem à manifestação. Acho que é uma coisa completamente normal e específica e para a qual que é o sujeito de empregamento. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou repetir o que o Sr. Presidente disse, mas gostaria de dizer que eu tenho ouvido várias opiniões. Tenho ouvido opiniões que não tenho ouvido, algumas pessoas e algum grupo associativo que dizem que algumas pessoas há, mas para outras não. Mas já agora, para todo o movimento associativo, houve uma atenção especial deste ano, toda a gente teve um transporte. Depois, há, e neste caso, há pessoas que têm opinião, mesmo com o movimento associativo, mas, claramente, este tipo de iniciativas é muito importante para o nosso Conselho, tendo a conta das dificuldades de transporte, Há esta possibilidade que a Câmara Municipal ceder, de forma que as pessoas possam expressar livremente a sua vontade. Não, nada. Foi nesse contexto que a Comissão... A Câmara Municipal, não é? A Câmara Municipal, não é? Não, nada. Não, nada. Não, homenho, é a Câmara Municipal da Câmara Municipal, porém. Curiosamente, agora, foram os dirigentes dos delegados. Estão. Estão. Curiosamente, neste caso concreto, os delegados sindicais, convencem os companheiros a levarem os carros a não ganhar as caminárias. Não, 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 não. A situação que me incomoda é que a última hora de um autocarro de 5 de sete lugares não está de condições por ser claro e foi sobrevivido por feituras de nove lugares, conhecidas conforme o licencioso da velha Branca. Já são de 12 álbum, acho. Isso é elevado? Isso é elevado. Sim, senhor. Pronto, mais questões dos treinadores? Muito obrigado, senhor presidente. Vou estar aqui assim para as senhoras vereadoras, para os seus vereadores, para as senhoras ministras, para o público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obras do seu histórico em três ou quatro aspectos, um dos quais tem a ver muito com o relatório que foi apresentado na Assembleia Municipal, para atividades de um trabalho que eu tive hoje, e sobre o qual eu morcei, principalmente durante as quatro horas e meia da Assembleia Municipal, como devem calcular, é um momento, para mim, digamos, dos mais inovidáveis sobre esta Assembleia Municipal, e, portanto, tenho tempo para me denunciar, claramente, sobre aqueles documentos em todas as Assembleias Municipais. Se tu tens aqui no meio, melhorem-se. Mas se não for hoje pegar aqui todos esses aspectos, e este tem aqui um série de aspectos que nos assumimos, gostava de... São algumas as juntas, penso eu, em alguns aspectos, e algumas questões que gostariam. Obras do Centro Histórico. As obras do Centro Histórico, que causam transtorno do Guido, que causam transtorno a quem vem com ela, mas isso que seria normal, que seria lógico, que seria um âmbito das obras. Aquilo que me parece um pouco incomumente, é que a civilização para as obras do Centro Histórico seja tão difícil. E hoje são dois exemplos. Quem entra no lado dos safarias, dona Maria I, tem duas placas, à esquerda, a dizer, Palmeiro, a dizer, ou dizer, certamente, Castelo e Câmara. À esquerda, em frente mesmo aos safarias. A questão é que se nunca mais vimos Castelo e Câmara é lá de novo. Vamos ver-se logo. Ou seja, nós viramos à esquerda, e depois nunca mais vimos Castelo e Câmara é lá de novo. Portanto, falta. Ouça, sim, vê-se, e é fácil de chegar lá. Como alguém de jantar, como as pessoas falam as resoluções, isto é meu, não é? Pronto. Não se vê mais. Quem entra por cima, tem um vestígio, e desce um atorinho, e mete-se num emaranhado de ruas, e de sentidos únicos, e de impossibilidade circular, atroz. E, portanto, penso que terá que haver uma melhor civilização nesta fase. Eu estou-vos a dizer isto que não é de hoje. Isto é uma questão que já vivi, há alguns tempos, seja na fase, há alguns tempos, se olhar por três ou quatro semanas, ou mesmo, ou até são os tempos. Portanto, penso que a esse nível terá que haver maior cuidado para que possamos, de alguma maneira, informar quem nos recebe. Relativamente, há um relatório que foi apresentado, da atividade municipal, eu gostava de me negociar só sobre três, das questões que ação apresentada. Uma delas tem a ver com as ações de apostas contra o município, que entre 1 de maio e 30 e 1 de agosto são oito. Eu já, há dois anos, peraí, pedi que o Sr. Velho Doutil me, não era o Velho Doutil, me fizesse chegar-lhes, e me escolhe. Quer dizer, não são estas, são outras, por sucesso. Entre 1 de maio e 30 e 1 de agosto foram entre apostas contra o município, oito ações. E o Gustavo tinha algum prazer em ver quaisquer um ciclo. Não quer ser desenvolvimento, não quer ter nada, mas quer saber quais são as mesmas. Gostou muito. E depois, Gustavo, constatar que temos alguns indicadores de inclusão, indicadores que têm a ver com o município, e o facto de sermos um município virado para os idosos, etc, 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 como sobre aquele arquivo nacional, que é contrariado pelos mundos. Ou seja, mais uma vez, entre 1 de maio e 30 e 1 de agosto, foram recebidos na Câmara um único pedido de adesão ao cartão municipal sério. E, portanto, continuamos a ter ações, atividades, projetos, minimizações, que as pessoas ou não conhecem ou que não são interessíveis. E, portanto, se não se conhece e não é possível, temos-las de tranquilo. Última. Última questão. Estive a ver há dois anos como falunista. Auditório Municipal de Vinaldo, entre 1 de maio e 31 de agosto, foram feitas 33 ações de cinema com 238 presenças. Ou seja, são menos de 8 pessoas por sessão. Quantas vezes, seu vereador adiu, agora é mesmo para cima, quantas vezes já falámos disto? O que é que a Câmara obtinou na questão da programação, na questão da divulgação e na questão do incendio que tem de ser dado para que o espaço se ajude comigo? Um espaço bom. Mas, iram aí pessoas ao cinema, é olhar para os produtos que podem dizer. Mas, não é como está, não é? Não é lógico que tenhamos um equipamento que seja utilizado este evento. Não é lógico que digo eu, os dois devem pensar que é. E eu, com certeza, sei lá. Para mim, claramente não. As outras questões do relatório deixarei para a próxima sessão de Câmara. Questão financeira. Como sabem, os vereadores da oposição, que eu digo muitas vezes que são os legisladores da democracia instituída, que têm pouco acesso a uma série de documentos. E, quando tenho alguns documentos que me dá algum prazer de ler, como este relatório, consigo ter alguns dados que não têm condições informais. Até mesmo os próprios processos orçamentais, as modificações orçamentais, são feitas de uma forma que nos deixam sempre um pouco de água na boca. Ou seja, o que é que está sugerindo isto? Não, atualmente não está nada que está acontecendo. E é que está. Mas, o que é que sempre com esse embulho que eu estou dizendo? E, relativamente, há a questão financeira. E é esta. Há preocupantes com a questão financeira. Já temos abordado aqui uma rotinação. Relativamente aos dados, a 31 de Agosto de 2012, e, portanto, não têm a ver com o período temporal em que estamos a ver. É exatamente o mesmo período temporal. 1 de Janeiro, 31 de Agosto. Parece-me que tudo aquilo que vai ser pedido pelo Executivo, do Sr. Presidente, agora nesta recta final do mandato, tem pouca substância. E permita-me pedir que é pouca substância face para os diputados. Ou seja, aquilo que nós conseguimos vislumbrar aqui nos números, não abona, claramente, no discurso. Estão-me a referir à execução, em termos da receita e da despesa, em 30 de Agosto, comparado, por exemplo, com 2010. Pessoal, só estou a comparar estes dois dados de 30 minutos. E, portanto, na receita, de alguma forma, é expectável que as receitas fossem mais baixas. E, portanto, recebemos tudo isso. O Ministro perceberá isso. E que só não coloca um orçamento de acordo com as receitas, porque aí terá outros constrangimentos. E aí, Sr. Presidente, no Executivo, saberão discutir isso, certamente, melhor do que eu, porque terão outros dados por exemplo. Agora, o que é facto, é que se ao nível da receita, enfim, podemos concordar, ao nível da despesa que cresce também ela, quer dizer, a receita diminui, e isso é expectável. Agora, qualquer receita que a despesa cresça, de 2012 para 2011, quase um milhão de euros, é que temos aqui algo de dificuldade de coisa a perceber. E temos de dificuldade a perceber porque não conseguimos consubstanciar receitas extraordinárias entre 1 de Setembro e 31 de Dezembro desde 2012, que possam cobrir algumas coisas deste déficit, que é um déficit acumulado e comunitário. Não tecnicamente, não é claramente a minha ideia. Ao nível das grandes opções do plano, nestes 8 meses, temos 38,4% cumprido, cerca e inferior em 33% ao valor de feto em 2011. Estou a citar-nos não só de contorno, não estou dizendo nenhuma estabulação. Estou a comunicar-nos a citar-nos muito. E, portanto, isto preocupa. Preocupa-me, pois, conjuntamente com isto, o facto, e a questão do preocupa-me, não é uma preocupação, não deste nível, obviamente. É uma preocupação em termos da conjuntura, de como saímos disto, deste processo em que estamos, que eu percebo que assim será muito complicado, muito difícil de gerir, difícil de assumir, etc. Mas, tínhamos aqui uma janela de oportunidade, digo eu, janela de oportunidade, com a questão do Pael. E, a Sra. Presidente, desde cedo, aliás, pergunta a Sra. Presidente, disse, não, nós aqui em princípio não vamos ao Pael, etc. A minha pergunta, na altura, foi porque, ouvi o seu esclarecimento que havia a ser reproduzido no Jornal da Região, desta semana, na Asseta Municipal, em que refere, enfim, as questões que vêm a ver com perda de mandato, o facto de só se poder buscar 2 milhões de euros, etc. Fiz ontem uma primeira pedida à Câmara Municipal, que me fosse dado acesso a um mapa que eu conhecia já, como se eu sou vereador em Palmeiras, porque é que tem conhecido o mapa de uma outra Câmara, eu acho que tinha conhecido em mapa, a Câmara de Palmeiras, e foi mocho apontado, à uma hora da tarde, este mesmo ano. que refere que o valor elegível para o programa do Pael são cerca de 5 milhões de euros, sendo que, neste programa 2, a compartilhação pode ir entre 50% a 90%. Significa que 90% de 5 milhões são 4 milhões e meio, e não, os tais dois níveis, que o Sr. Presidente disse, na Asseta Municipal. E aquilo que eu quero perceber é, que pagámos, nós tanto, entre 31 de Março de 2012 e a Alucúria, é algo que só se recebidas com uma área, que só permita isso? De acordo com isto, o total está na hora de 200 milhões, para dizer os números todos, nós temos aqui uma receita de catáver, receitas próprias regulares de 35 milhões, e receitas efetivas de 35 milhões, portanto longe dos 54, 56 milhões do nosso orçamento, e, depois, temos aqui um valor elegível para o programa de 5 milhões de 35 milhões, face àquilo que eram as nossas notificações. A primeira pergunta que eu faço a dizer é, primeiro, que é esta, saber exatamente quanto é que nós podíamos ir buscar ao Pael. É que os melhores que fossem buscar ao Pael, daria, com certeza, para a Quinta, colocar em, eu, entre estas, alguma agitação, a própria economia local. Porquê? Porque deveria fazer alguns pagamentos, no sentido de, de IMEA, isto é uma indicações em termos dos mandatos, admito. Agora, se não pagarmos ao Banco, não é genericamente a mesma coisa. Eu tive de cuidado de ler a legislação do Pael, pelos contratos que nós, todos aqui, empurramos, a gente, a Códia da Códia da Códia da Códia da Códia da Códia da Códia, com as, com os em Vesca, com a longa duração, e mesmo com os de cura duração. O Sr. Presidente, quer o Pael, quer o Banco, tem tudo. Se nós não pagarmos ao Banco, vamos pescar o dinheiro de beneférico. Se não pagarmos ao Pael, vamos pescar a unha ex-nada. E, portanto, há aqui uma sincronia. Agora, no Pael pagamos 4%, agora pagamos 20%. Portanto, a diferença, claramente, é esta. E, portanto, custa muito. E, depois, percebi que se vinha ceguído ao Pael, o barrer ceguído ao Pael, e, portanto, eventualmente, não será uma condição política. Sendo que eu ouvi as declarações do Sr. Presidente da Câmara, que me agente, percebeu, que, enfim, arrasou completamente a questão do Pael, o patróleo e aquilo mais. Mas, eu acho que nós estamos para saber os munícipes, para saber quem está pedindo, quem habita, no nome de espírito, mais concordente da situação, do que rejeitar dignamente o que quer que seja. Parece que é o Ministro. Gostava de ouvir outra vez sobre isto, sempre sabendo que não, que não, nada da sua decisão, da vossa decisão, mas, enfim, parece que é uma oportunidade, que fica, um pouco, pedida, no meio desta única possibilidade que temos, que é cumprir com aquilo que devemos aos nossos professores, e com aquilo que necessitamos para viver todo o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá ver, ainda antes de, depois peço aos Srs. Vereadores, que antes de ter o arquivo, a Srs. Bobertão, a Srs. Cine Teatro, e temos aqui uma informação, não sei se a Srs. Vereadora Listeria quer apertar todas as questões dos assuntos e dos próximos, ou não ser? Também. Então, antes de distribuir estas respostas, vejo-me concentrar-me nas suas, como nos diz o Paial. Começava por dizer que nós não devemos baralhar o juros dos empréstimos quando se fala em dívida que está-se a falar de dívida a frutucedores e a dívida está muito identificada no caso daquilo que foi entregue os documentos, por mais a dívida formal que a Câmara tinha em março, não é? O 30 de março ela recebe devido a 2 milhões, portanto, quando a sua venda falou a 28 milhões não dá nada a ver com isto, não dá nada a ver com a dívida, é o conjunto dos empréstimos, quer dizer, ninguém está a pôr em causa o pagamento dos empréstimos, não é? Portanto, não se considera que isso seja uma dívida, portanto, assim que ele aparece inclusivamente separado, no próximo orçamento, nos empréstimos e bancos, ao longo prazo, não tem nada a ver com a dívida que é consagrada de dívida a frutucedores e dívida de curto prazo. Bem, portanto, primeiro número, a nossa dívida a 31 de março era de 7,2 milhões de euros. Entretanto, para calcular o montante a que nós poderíamos ter acesso, de acordo com o Pael, há que subtrair o montante que nós conseguimos pagar da dívida, desta dívida, ou seja, da dívida mais antiga, não é? E nós conseguimos pagar 3,6 milhões de euros. Depois, é deste diferencial que nós podemos ir buscar entre 50% a 90%. Portanto, se o vereador fizer este investício, já percebe que nós podemos ir buscar entre 2,5 milhões de euros e 3,6. Portanto, o nosso valor máximo de recurso ao Pael, o melhor dos cenários, seria sempre 3,6 milhões de euros. Pronto. O que é que se passa? Ah, e, entretanto, nem havia incertezas quanto aos 3,6 porque ainda há coisas de afinação da própria legislação. Portanto, o mais plausível é o fato de nós podermos contar com estes 2,5 milhões de euros. O jornal dizia 2, eu não sei se quer dizer 2, mas com mais de recurso, são 2,5 milhões de euros. O que é que nós concluímos? O que eu disse no outro dia foi que, sendo a dívida neste momento, isto é, sendo a dívida em março de cerca de 2,6 milhões de euros, mas é evidente que nós vamos chegar ao final do ano com uma dívida muito superior a esta. Não é? 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 ou seja, as três grandes rúbricas da dúvida da dívida, dizem respeito a estes três funções. Portanto, cima à sul e aba à sul, sistemas multiminicipais, e quem é que é? Ora bem, nós pensámos nisto muito e batalhámos muito e andámos para trás e para a frente e fizemos vários cenários e fizemos o sim e fizemos o não. Portanto, eu quero dizer ao Sr. Vereador José Carlos de Souza que, embora tendo uma posição crítica de princípio relativamente ao Paella, o que acho que é uma medida mais, quer dizer, mais impositiva, mais antidemocrática do que algumas das medidas que a Troika gostaria de posto. Mas, para além da minha posição política de princípio, quero dizer, se isso contribuísse verdadeiramente para ajudar a gestão dos municípios e ajudar, nomeadamente, os funcionadores até nós devemos, eu teria ido ao Paella. Como, aliás, o diretor disse bem, que lá, por exemplo, não é pior, pode sentir-lhe ao Iras, mas camaradas de month, de Sevilla, de Barreiro, e mesmo a Fedra. Outro, o que é bom? Diz? Agora, são levaridades completamente diferentes. A estrutura da dívida de uns e de outros é completamente diferente. A dívida da Fedra Paul e ela é uma dívida recente. Baseia-se, exatamente, nestes 3 últimos anos em que a nossa receita desceu a PIC. E, portanto, nós temos as contas feitas E a nossa receita desceu a pique, de facto, num valor bem superior aos 10 milhões de euros. Bem superior aos 10 milhões de euros, não é? Quando nós vamos fazer as contas no final do ano, vamos perceber que, mesmo tendo perdido mais de 10 milhões de euros de receita, enfim, quer dizer, o normal será fazermos aproximar exatamente a medida que temos dessa perda de receita que tivemos. Mas espero que eu fico mesmo assim que haja alguma diferença. Mas, continuando, o que se passa é que há municípios que têm dívida há muitos anos. E a dívida mais abrida, por exemplo, não tenho aqui números, talvez o doutor Manteiga possa ajudar, dizer, Manteiga. O cenário que nós vimos, por exemplo, uma Câmara, eu acho que foi a Câmara de Sesimbra, por exemplo, eu juro que isto não são dados gravados, enfim, a própria Câmara terá visto, terá dividido dados. Como eles serão recebados aos sócios, mas como a Câmara de Palmeiras é sócio e a sua vendedora... Pois, exato. Não, vou dizer isto ultimamente aos jornais, quer dizer, não gostava de ouvir ninguém, não gostava de ver o jornal dizer que a Câmara de Palmeiras, a Câmara de Palmeiras, a Câmara de Palmeiras, disse que a dívida da Câmara de Sesimbra era xista. Pensem a vossa atenção para isso, percebem? O que se passa é que a dívida de uma Câmara, se for muito superior e muito mais ativa, e sobretudo se não tiver pago nada dessa dívida, tem um valor elegível muito superior. Então, é assim, se eu tivesse um valor elegível de 6 milhões de euros, eu acho que a gente teria que pensar nisto almejadoramente, porque era a grande bufada para resolver uma parte de segurança da vida da nossa vida. Aliás, a dívida elegível, no nosso caso, é de 5 milhões de euros, não é? Portanto, se eu pudesse ir buscar 5 milhões de euros, teria pensado, vamos lá, correr todos os listos, certo? Que é o que estão a fazer os meus camaradas, que se digam, se este caso concreta. Não protege o oito, nem vai falar a pena com isto. Não é, nós não temos nenhuma garantia de 3,8 milhões de euros, o mais provável é nós termos 2,5 milhões de euros. E o Dr. Montego pode explicar isso, ou um vírgula claro, vamos ouvir a explicação do Dr. Montego. Então, para iremos buscar uma pequeníssima parte, ou uma pequeníssima, uma pequena parte da nossa dívida, e sobretudo para pagar 3 condições, e isto aqui só vem da estrutura que a dívida pode chegar a esta confusão, para pagarmos 3 condições, eu achei que eles pagavam 1 euro, não valia a pena que a dívida. E, de facto, o risco, mais do que o incumprimento perante os bancos, é mesmo da perda de mandato, que é completamente diferente da situação dos outros empréstimos. É que vem buscar, pronto, ok, os bens à Câmara, aqui não, não vem buscar os bens à Câmara. A responsabilidade é do eleito. Eu não dou, é do eleito de direito financeiro, não é? Não, mas o eleito perde o mandato, o direito financeiro pode perder os seus bens, ou o vencimento, pode ver o vencimento retido, ou não cumprimento. Portanto, é neste sentido que eu acho que é antidemocrático, não é? Pronto. Portanto, sinceramente, aquilo é que o senhor veio, eles chamam da janela da autoridade. Também eu espreitei com a maior atenção. Também nós, quer dizer, ensaiámos as várias possibilidades. E repito, se eu visse aqui resolvida uma parte substantiva da nossa dívida, resultou da queda das receitas, tem um efeito. Agora, é preciso dizer mais uma ou duas coisas. O recurso ao Pai Lá compromete a Câmara durante os próximos 14 anos. Não, já. Ah, está bem, mas, quer dizer, as contas, com essa coisa, se eu vou buscar um encargo mais um milhão de euros ao longo de cada ano, não tem capacidade de pagar. Não, está bem, senhor vereador. Mas compromete durante 14 anos dentro destas regras, não é com a regra dos empréstimos, não é? É com estas regras que eu acabei de referir, entre elas, a perda do mandato. Agora, reparo o seguinte cenário. Nós, basta termos uma perda de receita durante o próximo ano para as nossas receitas continuar a baixar. Ora, eu vou fazer um cenário de pagamento da dívida comprometendo-me com o mandato em que, bem, conto com um determinado valor de disponibilidades. Agora, imagino que este cenário está a pena. Que é altamente provável. Imaginemos que este cenário está a pena. Então, isto é uma coisa que eu já me vou sempre pegar na bandeja. Bem, outro cenário, já há lá, vamos continuar. Outro cenário completamente diferente. Eu, no caso, por exemplo, da Câmara do Maltista não conheço, mas na Câmara do Madeira conheço, porque também discutimos bastante, com o Alvarado, a Presidente, e a Presidente da Junta, e o Instituto Eterno, a discutimos bastante. No caso, na Câmara do Madeira é muito interessante, porque é uma Câmara que tem uma dívida também muito antiga, uma dívida grande e muito antiga, e cujo Presidente, quer dizer, demonstrou-me até com números, que estavam a conseguir recuperar a sua dívida, ou seja, tomaram uma série de medidas, que ainda deviam tomar, e estão a reduzir significativamente a sua dívida. E como um montante de candidatura ao pai, ela é muito elevada, portanto, contribuir significa realmente para pagar a dívida. E como, por outro lado, estão a conseguir reduzir as despesas na autopia, então, ele acha que vale a pena, candidatar-se a uma situação que tende rapidamente, muito mais rapidamente do que os 14 anos, para o equilíbrio. Ele faz um cenário e diz, não, eu em seis anos consigo ter a minha situação equilibrada. Portanto, é outro cenário que fez, ou seja, digamos que o pai é um instrumento, continuando a ser antidemocrático, com a minha perspectiva, ainda assim, vale a pena ser estudado e analisado como é que o Estado. Portanto, no nosso caso concreto, a conclusão foi, nós não ganhamos nada nos nossos professores em concreto, não ganhamos nada com este recurso da Câmara, com esta solução, que é uma não solução. E isso acarreta nos riscos culturais, não é verdade, não foi. Portanto, foi nesse sentido, mas se fosse o vereador, deixe-me lá dizer mais uma coisa. Eu não fecho... Ah, o cenário dos 4% lá é tentador, o cenário da Banta tem andado a ir do olho, portanto, não é mesmo. Sim, mas, por exemplo, aquilo que a gente conhece, oito seria totalmente razoável. Mas, mas é mesmo só isso. Portanto, não temos capacidade de quem? Não temos capacidade de recorrer, em vez de nos bancários, mas, claro, não temos capacidade de outras figuras, quer dizer que existem também, não é? Se for o cargo, as figuras do saneamento financeiro existem, há muito simples a compaginarem o Payel com figuras de saneamento financeiro. Portanto, o saneamento financeiro da prática é um programa, é um empréstimo, claro, a única coisa que tem é o juros mais alto, mas não tem depois o conjunto de de represálias, de sanções que o Payel tem. É mais no prático, é baixo caro, mas é mais no prático. Portanto, eu não estou a dizer que nós não podemos ter que estudar todos esses cenários. Agora, esta decisão tinha que ser tomada até o dia de amanhã e até o dia de amanhã eu decidi não concorrer ao Payel. Continuaremos a avaliar as nossas despesas, as nossas despesas e pronto, e se tivermos que tomar alguma medida, com certeza tomaremos durante o ano em consciência sempre no sentido de procurar um equilíbrio financeiro do município. a par disso, com o Ministro Claro que internamente desenvolver um programa que vai continuar a ser muito duro e que visa a recuperação da situação financeira. Portanto, para nos permitir ir perdendo dívida, naturalmente, reposindo as vidradas, reposindo tudo, mas é isso que o programa me desafia o interno que nos vamos propor. Ah, não sei se o que eu não tenho que explicar a melhor, é esta coisa dos montantes e dos atos a que nós temos que ver. Boa tarde, Sr. Presidente. A última questão dos montantes é a eleição do Sistema relativamente ao valor do INCESTE. Isto é, a lei que diz é que há um valor elegível e esse valor elegível foi calculado com vários dos pagamentos em entrada a mais de 20 dias à data de 31 de março. Entretanto, com o reto para o INCESTE, isto é evidente, o ISF, todos os pagamentos que foram efetuados se exibados até agora. No caso, o INCESTE de Palmeira não entram os 3,6 milhões de anos que entretanto são pagos até à data das manhã passada. Entretanto, resta aqui a dúvida o que é que se faz aos 3,6 milhões que são de valores pagos. Isto é, os 3,6 milhões reduz-se ao valor elegível e este é o valor bem-questra. Se ao 5,1 retirados os 3,6 que é o valor que foi para mim pagado, dá 1,5. esta, aliás, é a posição da Inspeção Geral de Finanças que considera que deve ser essa lei para dar-se efeito. Eu considero que nós consideramos na primeira análise técnica que, como falou do outro pagamento, o valor da lei é assim, desculpe completamente em coerência no seminário. Portanto, nem estou para nos posicionar os outros reservados. Existe muito o que é o que diz. Aliás, não está nada para os pagamentos da estatua que temos e da faculdade. O que é isso tem de ser possíveis? É implementação, ou seja, reduzido ao valor reggível ou reduzido ao valor reggível? E esta é a questão. Eu estou com uma desta questão, uma letra que nós fizemos é que deve ser reduzido ao regime de superação do máximo deортio e não deve ser reduzido ao valor reggível. Dizer que, publicamente, a IGF nos inámito e incluíba, recebeu a posição que, em tease para os lados na dos payments, deve ser reduzido ao valor Eu não sei o que é que a profissão técnica vai fazer. Toda a análise foi feita com valor máximo de 10.6% e 2.5% ou 5.5%. Mas há 5.5% que é da gente. Sim senhor. Ok. Então, senhor vereador, outras questões que compor que estavam em correspondência, o senhor vereador viu o Partão Municipal Júnior. Ai, Senna. Muito bem. Em relação à questão do Partão Municipal Senna, quer dizer, que parte do senhor vereador tem razão. E estamos em revisão do Partão Municipal Senna, na medida em que atingiu um número de adesões, e não trecho para além dessas adesões. E o único adesão que teve neste período, neste período que antecedeu a Assembleia da Ruta da Senna Municipal. Estamos numa revisão no sentido de podermos oferecer mais produtos, que devemos oferecer mais serviços dos pontos, neste caso, em relação a produtos e serviços. E, sobretudo, penso que fomos à agência, já há um limite a mais, que é ainda alguma burocratização dos níveis do cartaz. Porque hoje os cartões do cartaz tem níveis, a sociedade é cível, não importa, mas tem níveis. E para se obter a prova de que nível pertence, de facto, o utente sémio tem que estar, ainda assim, há algum momento. Estamos a querer deslocalizar nesse sentido, sem diminuirmos o rigor que, de facto, estamos obrigados. De toda a forma que, então, podemos apelar, o doente que estamos a tratar, e que é evidente, enquanto razão, mas que nós também, nos serviços, penso que, talvez, no final deste ano, ou quando nós, mais tarde a Janeiro, traremos esta conferência de câmara, porque não há um modo a sol pelo evento. Mas, de maneira alguma, não podemos a confundir o trabalho junto dos idosos com o trabalho com qualquer mamãe, seja o que estamos a fazer, seja qualquer outro. É muito que seria redutor, mal de nós, se fosse assim. E o nosso trabalho com os idosos, é um trabalho, sobretudo, em rede. Dentro dos princípios da articulação, da subsidiariedade de gestão internacional, portanto, temos feito, da partida, temos feito, com o conjunto de trabalho em rede, a nível populares, o Conselho de Trabalha Social, e que, o resultado final, é de longe, muito superior àquilo que, todos os parceiros populares produzem. O que estamos dizendo é que estamos em rede, com o centro de saúde, com o centro de saúde de Palmeiro, com o conjunto de projetos, que em conjunto vamos por diante, com a segurança social, a nível de articulação, com o rendimento social dentro da inserção, em que os nossos idosos, os nossos idosos são, de facto, têm, de facto, muito bastante elevado, já vou dizer-vos que, em cada 100 jovens, no nosso Conselho, de comunidade, os nossos filhos, pelo menos, por aí, para os humanos, têm comunidade, têm comunidade. A questão que o senhor Beira José Carpessoa suscitou, onde prende-se, basicamente, com um conjunto de intervenções da Câmara, por exemplo, da reposição da localidade, que têm sido contestadas, por ministros, com o embargo, que são efetuados, e para que, no outro caso, têm dado lugar, a contestação, por parte dos nossos, basicamente, entre as pessoas. . 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 Obrigada. 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 que está tudo previsto e, de fato, a Teste da Vida das Vidas concorreu com cento de temas, com perdoe de ar e tudo se consumiu. E, portanto, confiem nas nossas propostas, nas propostas técnicas e nas nossas propostas políticas também, que nós temos um bom senso de seguir acompanhando. Os deputados não colocaram esta ideia de grande incongruência. Muito bem. Ó Sr. Presidente, Sr. Danilo. Veja, a Sra. Reidora Henrique fez no Moral Ministro da Defesa. Ou seja, e pergunta aos seus leitos sobre o Ministro, se eu sabia que, primeiro, isto, ia fazer a deputação ao Ministro. Sabia que, portanto, se impõe-se. E, com as diversas perguntadas, como é que as obras que eles falam? Mesmo sem não perguntarmos. O Sr. Reidora disse. Mas, ou seja, se a questão técnica é Igor S. Riquião, então eu sugiro que quem passa dentro da Câmara e desce o ar do Clorinho, não tem mais... O 10 do ar do Clorinho passa ao lado do antigo Hotel da Misericórdia, depois tem que virar ali à direita, porque logo a coluna em baixo, não tem nenhuma indicação. Portanto, não há nenhumas indicações. Mas, atualmente, idade. Mas, se eu fosse que eu fiz isso, fiz esse percurso, fiz esse percurso paralelo para cada municipal subido e descenso junto com o barco, fiz esse percurso paralelo. Eu, quando digo o que eu faço, eu digo que eles são vizinhos e saímos e lembro. E se eu, genericamente, para os cursos, consigo, num emaranhado, sair, quem não poderia essa situação. Admito que são vizinhos e as soluções são melhores para, enfim, para a liberdade do trânsito. Mas, ter alguns placas em início, se as pessoas vão ver a subvenção da frente, parece-me muito bom. Eu penso que não é melhor. Srs. 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 Uma opção em defesa da gestão pública da água. Em Portugal, o primeiro dia do outubro marca o início de um novo ano ideológico, sendo assim assinalado como Dia Nacional da Água. Num contexto social e político de grandes dificuldades para as empresas e para as famílias, nunca foi tão oportuno associar esta data à atividade desenvolvida pelos municípios, profundamente ligada à sustentabilidade e à utilização dos recursos naturais, à preservação da água e para o bem público essencial à vida e ao direito fundamental de acesso de todos os cidadãos a este precioso bem, nas condições de quantidade e qualidade de vidas, de modo a favorecer o desenvolvimento e o bem-estar social. Há de estar estes parques no Conselho de Balmela, que estão os grandes investimentos que o município tem que ter no Adorno nos últimos anos em matéria de renovação e expansão das vendas de abastecimento público e água, de jornagem e tratamento das águas residuais domésticas, alcançando assim elevados níveis de estrutura de serviços que está para a procuração, muito acima da média internacional, embora replicando pela disponibilização desses serviços, tarifas das mais baixas em vivo. Neste momento, constata-se que apesar do reconhecimento por parte das Nações Unidas, o acesso à água e ao saneamento constitua um direito humano e uma abenada, assiste-se a medidas que visam a mercantilização da água, numa tentativa de transformar serviços públicos em rentáveis negócios privados. Simultaneamente, as autarquias estão a ser sujeitas a uma pressão de sem precedentes, de asfixia financeira e funcional, para além das amedianças da retirada de competências constitucionais nesta área, com graves consequências nos preços e qualidade dos serviços prestados às populações. Aliás, em julho último, PSD e CDS fizeram aprovar na Assembleia da República uma resolução que pretende enquadrar programaticamente o que designam por reestruturação destes setores, onde se objetivam três eixos centrais da sua política, nomeadamente o aumento brutal das tarifas, a retirada das competências aos municípios e a privatização dos serviços. Por isso, nesta data, o município de Palmeiras tenta reiterar o seu compromisso para com as populações de exercer e defender as competências municipais, numa perspectiva de assegurar serviços de qualidade para todos, bem como um compromisso de uma cooperação regional e uma solução de base intermunicipal para a gestão pública e de proximidade da água, que permita uma crescente eficácia e eficiência e garanta que este plano continue economicamente acessível. Assim, neste processo jurídico ou social, a Câmara Municipal de Palmeiras entende indispensável expressar a sua total oposição ao ataque aos orçamentos municipais e à capacidade operativa dos municípios, a sua total oposição à retirada de competências aos municípios nomeadamente em matéria de água e sabendo que tem reciclitos, a sua determinação na defesa do direito de acesso à água para todas as pessoas, dando continuidade ao serviço de abastecimento da água e das suas comunidades de exercer qualidade, inserindo-se nesse objetivo o desenvolvimento e do estudo de concepção do sistema intermunicipal de abastecimento de água em alta à ministra de Setúbal, já em curso, e a intenção da sua criação. A Câmara Municipal de Palmeiras entende-se a sua solidariedade e apoio à mobilização da sociedade portuguesa em defesa do poder local democrático, do acesso de todos à água e da sua gestão pública e participada, exaltando as suas populações e os portugueses em geral, a juntarem-se ao amplo movimento de defesa da democracia, dos direitos sociais e dos valores de abril, com substanciar o movimento de água de todos, as portuguesas aderintes no ano passado. A Palmeira é o texto de outubro de 2012, com defesa naturalmente de defesa desta pressão de comunicação social e economia, áreas e questões de organismos desmogados ao setor. A Câmara Municipal é o texto de outubro de 2012, com defesa naturalmente de defesa, que é a sua total oposição ao cargo aos orçamentos municipais e à capacidade aumentada dos municípios. Salvo olhar a opinião de todos os outros. Está em conexão com os considerantes este... O que é que é que os orçamentos municipais e à capacidade aumentada dos municípios? Ou isso está em causa? Agora, o que é que os orçamentos municipais e à capacidade ocorrem? Sim, eu tenho que conseguir fazer uma outra conexão. Acho que é preciso saber isto para perceber onde é que está o atalho. Veja, não sei se é uma coisa geral. Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nós, ao elaborarmos esta missão, temos a preocupação de tornar o documento o mais curto possível e fazemos um esforço para sistematizar, e é normal que algumas ideias não sejam naturalmente tão perceptíveis e bem explicitadas. O que é que isto está em causa é que, efetivamente, prende-se naturalmente com ações políticas geradas que estão a condicionar a atividade dos municípios, não só neste setor, mas também noutras áreas de intervenção, mas neste setor em concreto, sendo intervenções que requerem agilidade e rapidez de intervenção, por exemplo, na preparação de grandes rupturas, na compra de equipamento indispensável para manter estações elevatórias a funcionar, medidas como a chamada Lei dos Compromissos, e outras que vão, certamente, reduzir a nossa capacidade de gestão destes assuntos. Por exemplo, até a própria Lei dos Dirigentes, porque isto são matérias que não podem ser geridas diretamente por um titular de um cargo político. Precisamos ter técnicos especializados a gerir estes assuntos. O próprio incumprimento da Lei das Finanças Locais explicariam já este parágrafo. E mais, posso dizer que, neste momento, a legislação produzida e as orientações produzidas é no sentido, por exemplo, dos municípios deixarem ter possibilidade de ver aprovada qualquer candidatura, como, aliás, já o fizemos, para a construção da rede de baixa de saneamento, para a construção de novas ervas, captações, etc. Se não, admitida a perda de competências, a verticalização do sistema, nomeadamente entregando a captação de água em alta e a própria rede em baixo à exploração de uma primeira fase de concessão, mas que irá parar depois às mãos dos privados por dia do Grupo Águas de Portugal. E, portanto, era isto que só pretendia aqui sistematizar, mas que, concordando com o Sr. Vereador, de facto, provoca dúvida. A ordem que exige, entre outras razões, agora, há uma taxa generalizada aos orçamentos municipais, portanto, o gasto que tínhamos sempre. Mas, neste caso concreto, não é só a ordem que faça direto. Não, é só concluir com o Sr. Vereador, de facto, nesta matéria concreta, há uma relação, óbvia, com estes termos. O problema é, quer dizer, ou bastamos mais meia página de texto, não é? Para explicar. para explicar, ou aceitamos que, de facto, o problema é suficientemente grave e tratá-lo com duas línguas da gente. É só isso. Eu acho que é realmente... É realmente... E é mesmo importante, nestes setores é mesmo importante nós continuarmos a ter capacidade financeira, nós continuarmos a ter capacidade técnica e é o que domina para decidir, nomeadamente, a matéria de taxas, etc. Portanto, é mesmo um setor, a propósito pessoal, todas estas questões das novas leis conversam de forma crítica ou conversam de forma autodentá-los, não é? O que é que, senhora ministra, atendássemos, nomeadamente, através da chamada Lei dos Compromissos, chamada Lei dos Compromissos, dirigentes, e não está aqui a citar também as leis que provam o Ministro de Justiça. Mas já está a preços existentemente popularizados. E não fica um bicho. Se peço a palavra, o atalho aos ministros. Ok, pronto. Então, se os vereadores estiverem de acordo, vamos compor, digamos assim, com esta questão de vereador ao formato, enfim, com um outro formato, para melhorar a própria educação, mas nesse sentido, claramente. Então, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado. Obrigada, senhores vereadores. Vamos agora passar... Ah, temos uma... Não. Temos uma ata para aprovar. Segundo, senhores vereadores, se há alguma questão colocada ou colocada sobre esta ata. Não, e há uma questão que não está advertida, que era a declaração de votos, não era? Já. 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 Há dois vez. Não. Já. Não. Então. Não terá sido a Helena. Não disse. É, mas esse modelo de tere descending Lee aqui do seu redor. Muito bem, então, senhores vereadores, o senhor vereador José Carlos Pessoa não votar, não estava na reunião, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Vamos às propostas. Primeira proposta, a reorganização administrativa do território dos estreguesias e emissão de parceiro. A lei da reorganização administrativa territorial autáctica merece a nossa discordância, quer quanto aos seus objetivos, o que se limitar à repressão dos estreguesias e morandas e as necessidades do país e a própria Constituição da República, particularmente no que conserta a criação das regiões, quer quanto aos princípios e aos mecanismos da sua aplicação, a adoção de critérios que aumentam os estados de atualidade do país, total desrespeito para a autonomia do poder de tal e pela vontade das produções, razões que por si só justificavam a recusa de qualquer deliberação e ou pronúncia sobre a mesma que não fosse-se uma rejeição administrativa. Considerando, no entanto, que a Lei nº 22 de 2012 dispõe que, quando a Câmara Municipal não exerce a iniciativa para a liberação da Assembleia Municipal sobre a reorganização administrativa do território, deve apresentar à Assembleia um parecer sobre a matéria. que, do amplo debate dinamizado pela Câmara e pelas justas estreguesias, no sentido de escutar as propulsões e promover a necessária reflexão sobre a reorganização administrativa, resultou um inútil consenso entre todas as forças políticas na rejeição unânime da extensão de qualquer estreguesia das 5 do Conselho, expressa na aprovação, como na unidade de todos os órgãos autárquicos, de um manifesto contra a reorganização administrativa e, ainda, na petição apresentada à Assembleia da República para a reabertura de privado, reuniu mais de 4 mil assinaturas. Que, no decurso dos contatos efetuados com os grupos parlamentares da Assembleia da República, foi reconhecido que o Conselho de Palmeira constituiu um caso particular, tendo-se deputados aconhido favoravelmente alguns dos nossos argumentos em defesa da manutenção das 5 freguesias do nosso Conselho. Considerando também que a lei para efeitos da quantificação do número de freguesias a agredar, classifico aos municípios em 3 níveis, utilizando como critérios únicos a necessidade populacional e o número de habitantes, que não atende ao número de freguesias atualmente existente, às áreas dos Conselhos e que está na 1 das freguesias. Que ignora que a atual organização do território se apresenta muito diferente ao longo do país, pelo que avisado teria sido tratado de forma igual ao que é igual e de forma de frente ao que é diferente. Que, da aplicação dos critérios legais, resultaria a classificação de Palmeira, o município de nível 2 e uma redução, em qualquer caso, do número de freguesias. Que o território do Conselho integre 5 freguesias, abrande-se de 465 km² e 62.805 habitantes, sendo o mais extenso da área do programa de Lisboa. Que a freguesia mais pequena do Conselho abrande-se 51,7 km² e a maior de 151 km². Que a agregação de freguesias determinaria uma área média por freguesia superior a 100 km². Que já na configuração de qual as freguesias existem distâncias, por estrada, entre a sede de duas das freguesias e a sede do Conselho, que está a ser superior a 20 km². Que as 5 freguesias existentes no Conselho cumprem já os critérios orientadores da reforma, isto é, pelo menos 15 mil habitantes por freguesia em cada lugar urbano e pelo menos 3 mil habitantes nas outras freguesias. Que em rigor imaterialmente não existe qualquer justificação técnica ou económica para a extensão das freguesias do Conselho, mesmo a alguns dos critérios legais e da intenção do legislador. Que as características do território foram e são determinantes para o investimento municipal na descentralização de competências para as outras freguesias em áreas decisivas para a qualidade de vida dos munícipes, como a higiene, limpeza, a conservação da refriária ou a manutenção das escolas. Que a avaliação da execução dos protocolos de descentralização de competências que o município estabelece atualmente com as juntas, permite concluir que os serviços de proximidade tornam mais eficaz a gestão de recursos humanos e financeiros e mais rápida a resposta às necessidades das populações. Que estas políticas municipais de descentralização e recuperação têm, no caso concreto do município de Palmela, encontrado nas juntas de freguesia parceiros fundamentais, quer pelo cumprimento dos compromissos assumidos pela Câmara, quer pelo conjunto de serviços de apoio à população que asseguram e que em muitos casos são os únicos. Que a proximidade dos meios e serviços descentralizados permite reduzir tempos e custos de deslocação de trabalhadores e meios públicos e ganhos de eficiência e de redução de custos muito significativos. Que uma reorganização administrativa que conduzisse à resolução dos co-bém ou extinção de freguesias no Conselho, significaria sempre um aumento de despesas para o município, com recursos materiais e humanos e também para as eventuais freguesias, no caso daquela reorganização, tendo em conta, como já se disse, a dimensão do tratório. Sendo provavelmente, neste caso, indispensável a criação de mais doações de junta, que já existem no caso das freguesias maiores, mas que nesta circunstância que poderiam ter que ser aumentados. Por todas estas razões, a Câmara Municipal de Palmeiras libera, prestar parecer desfavorável a qualquer reorganização administrativa do território que implique a redução do número de cinco freguesias atualmente existentes. Sublinhar que as cinco freguesias do Conselho cumprem já todos os critérios orientadores da reforma, pelo que em rigor e materialmente não existe qualquer justificação técnica ou económica para a abstenção de três dias do nosso Conselheiro, mesmo a um dos critérios legais e da intenção do legislador. Libera ainda exortar a Câmara Municipal para que tome posição, consertando os conflitos e conclusões do presidente de parecer, respeitando a aplicação da obra. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta proposta. . . Muito obrigada, Sr. Presidente, este é um processo de sucesso do Conselho de Palmeiras. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, a condução tem sido, também queria referenciar isso, a coberta, dada a consensualização, a tempada, que tem sido feita deste processo, e mesmo na redação dos documentos, quer dos anteriores, quer dos. Portanto, pelo que conheço, as primeiras que têm, têm, enfim, alguns consensos no nosso distrito, mas que depois caia, ou é, não sei, não é o municipal que bate na terra, ou depois é andar, não passa a fazer referencia qualquer, ou alguém aparece com um documento que não está contemplado. Portanto, eu penso que este é um processo que exige de todos e de todas nós a maior comparação, a maior, não digo distância, nós não conseguimos tomar decisões sem as nossas convicções, mas o maior cuidado em não merecer, é não estarmos alunhados e agarrados, ou agarrados a questões partidárias muito específicas e em desenvolver-nos. Dito isto, portanto, é mais um documento que resultou deste consenso e que merece, do nosso ponto de vista, agora, também, uma articulação de cada um de nós, e, portanto, é mais, com os perspetivos membros da Assembleia Municipal, sendo que não estão aqui, alguns membros que estão tentando estar à Assembleia Municipal, e que, em outro lado, de facto, se possuísse a mesma, esse consenso, não devemos permitir, sempre que, na parte final, alguma coisa aconteça. Portanto, seria bom, agora, ter mais oito, poucos agentes, que foram considerados militantes, e nós próprios, nos despedimos, e nós próprios, nos despedimos, a oportunidade, para diálogos, que também, em mantermos, até ao fim, esta unidade, e nos dividimos em diálogos. E, depois, portanto, obviamente, sobre o texto, nós fizemos algumas propostas, poucas, temos que estar alinhados, não sei o que é que se passa, já disse em São Paulo, nos aparece aqui, primeiro, mas, se calhar, só nos aparece a nós, e, depois, há duas coisas que não sermos portadas tão imersos na leitura, porque não conseguimos fazer nada. No segundo parágrafo, considerando, no entanto, que a lei, no segundo, doado, deve ter acontecido no fim, em vez do outro final, e a lei, no seguido, da lei, tem que ter acontecido no fim, e, depois, agora, é que também faz mais, que, quando é um esperivo feminino, se utiliza um esperivo, ainda vá, com um pá ou é, que a Junta de Terexí é, são femininas, e não são parceiros, são parceiras. Está lá na página dos deste quadro, na segunda limão. E agora, juntas de freguesia é feminino, as juntas de freguesia não são terceiros, são terceiros, é gramatical, não tem nada a ver com a profissão de dizer, com as suas compreensões, está bem? Não, o que é que se fosse? Não, não é uma processão que vou fazer, é como é que está para aí, às vezes é, às vezes é uma processão que estou a fazer, destas vezes não é? Não é? Eu por caso com gosto. Eu por caso com gosto. Os parceiros, não. Os parceiros. Os parceiros, não é. Os parceiros são o que? O que é? O que é? Mas os parceiros têm sexo. Não, não é isso. Não é. Não têm sexo. Não é? Não têm sexo porque estão. Todas as pessoas têm sexo. Não é isso. Estou pensando no conceito parceiro social, é que é um conceito. Não é? Não há parceiros e parceiros. Certo? Pois é, é. Pois é. Ajunta-se por exemplo. Está bem. Não, a gente corrige. Está bem. Está bem. Vamos. Está bem. É que ir para prestar. É para prestar. Não sei. Onde? Onde? Está bem. Lá. Onde é que está aí? É lá. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, não. Este é novo. E quem coloca logo as minhas sombras. Já agora eu faço, porque há bocadinho não o que me diz, mas teria de fazer justiça a duas coisas que a senhora pode. Quero ver melhor a vida. Há quem me colocou, que eu não o pedi na minha leitura, mas acho que pode fazer algo assim que a gente pensar. No final. Onde se diz... Portanto... Exultar, ok. Não é mal, mas de qualquer maneira não está problema. Ok. É um desafio no sentido de... Exultar a Assembleia. Mas a senhora vereadora Avila, tinha dito que não estava muito no termo, não é? Que preferia alguma solução. Propor a Assembleia Municipal. Propor que é a Assembleia Municipal. Belimber. Propor que é a Assembleia Municipal. Mas nós não podemos neste caso... Pronto, ok. Acho que deixaram um espaço. Depois, tem uma outra coisa que é... Portanto, a tomar posição consentânea com o conteúdo e conclusões deste parceiro. Pois, eu acho que está cá tudo. A diretora sugeria que se explicitasse melhor, não é? Sugeriem da Assembleia Municipal que tomasse... A Libera. A Assembleia Municipal. 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 A Assembleia Municipal... A Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal É para Exembarar. Agenda Constitutiva. Há eu novo tempo! Um ensembro de desafio. A CIDADE NO BRASIL 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 hora E, portanto, a última coisa que qualquer Conselho quer é que o seu centro histórico se encontre abandonado e se acarreta em muitos outros problemas que depois têm que fazer face. Mas isso digamos que é o grande hotel. E assim, Senhora Presidente, que exótica hoje é que os serviços e a maioria podem olhar para a nossa proposta feita em 15 de fevereiro de 2012 sobre aquela proposta sem custos para a família e cuja ilegalidade ou suspeita a modalidade ainda não está perfeitamente apurada. E que lembro que é cumulativa com esta, não é? E que até vai buscar essa cumulação com o menor mínimo de 25% e que é o caso de regulamento, de acesso ao apoio para projetos dentro do setor de educação das articulações situadas com os técnicos do município. Não sei lá, é muito difícil aqui falar em vetos gestos, não há vetos gestos no mar, não há vetos gestos, isso seria. Mas que pode ser analisada a nossa proposta, feita, ficar dedicada, porque penso que até nesta fase final de mandato, tão exótica não tem mais nada e acho que era extremamente interessante e que podia ser um bom exemplo. E não dá maneira a acho que agora as obras do centro histórico pode ser também que as obras do centro histórico sejam um incentivo Obrigada. 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 Obrigada, senhora Bendoz. Se oferece uma proposta alguma onde estão, o senhor tem que nos acaso. Obrigada. Posso ter a ver aqui? O que é a respeitada fica por 267. Então, 260 milhões com IVA. Não, mas percebi outro número. Hoje não há escolhido um número sem IVA, perfeito? Não sei, percebi outro. É muito mais baixo. Por isso é que fui agora, fiquei abaralhado, mas estamos todos sintetizados com os presentes aí, então, eu aqui, em relação a esta proposta, saudamos, não, impossivelmente, como gostaríamos, gostaríamos de ter saudado, há cerca de dois anos atrás, o senhor vereador vai dizer agora, pois, agora é a proposta da proposta, senhora, e vamos saudá-lo de novo, ou vamos saudá-lo nesta classe. A minha única questão tem a ver com uma empreitada que inicialmente tinha orçamentado cerca de 646 mil euros, e que fica agora por 367 mil euros. Portanto, a minha dúvida, o genérico é esta, o que é que não estamos a fazer, face ao projeto inicial, e que eu vi até, eu indiquei na altura, de deixar pouco dinheiro para se fazer no Espaço Cidadão, com todas as valências, com muita freguesia, etc, etc, portanto, critiquei aqui a chanceira de dinheiro para se fazer por isso, 600 mil euros. Neste momento, vejo que aquilo que está a ser prejudicado nos comentários de 67 mil, enfim, é muito inferior, para os profissionais verdes, sendo que, a Câmara de Palmeiras, também já nos habituou um pouco a este, não é agora da crise, portanto, não é dar-nos a destacar, é ter muito tempo, a lançar obras sempre com um valor que nos parece um pouco acima daquilo que é expectável mesmo. Depois, percebe-se que, genericamente, é muito mais simples, mas pronto. Agora nota-se muito mais, claramente, este enquadramento, até porque a obra foi lançada no 470 mil euros, portanto, jogamos aqui, abaixo da fasquia, em cerca de 100 mil euros. Portanto, portanto, estamos, estamos, genericamente, no 470 mil euros. Dúvida seguinte, eu sei que as leis municipais, não há muito tempo, que são, às vezes, o transativo, principalmente para o Sr. Presidente, para mim também não posso falar, mas, gostava de perguntar, o Sr. Presidente disse, textualmente isto, o Espaço Cidadão, em uma pergunta, em uma resposta das perguntas da bancada, o Sr. Presidente, o Espaço Cidadão, nós estamos a reequacioná-lo e, portanto, retirá-lo do empréstimo bancário, vai ser feito com os fundos nossos. Sim, eu creio. Ah, eu creio, eu creio. Pronto, eu creio. E a minha dúvida é esta. No empréstimo bancário que aprovámos na semana passada, na semana passada, a ultimação de 9 de Setembro, ainda temos aqui cerca de 189 mil euros do empréstimo para o Espaço Cidadão. Aqui não mexemos em nada. Portanto, estes 189 mil euros do empréstimo são destinados ao Espaço Cidadão. O resto da verba é unicamente os próprios da autarquia. É assim? Não. Está tudo no empréstimo. Peço desculpa, o Espaço Cidadão tem aqui 189 mil... 180 euros. Aliás, até isso até cinto gasto... Por quê que é isso? Porque é isto, mas não tendoそうですね. É a reunião de 19 £7? É 10 de 10 £6 que odeia. Para esta R$6? Só três piadas. Foi Hotmail... Foi a dupla com a figura, o Espaço Cidadão não é... O Espaço Cidadão não é... O Espaço Cidadão não é o espaço da R$15? Mas está aqui... ninação baixa, o Espaço Cidadão. Obrigada. Muito obrigada. Foi o edifício que até hoje nos colocaram mais habitados, digamos assim. Foi o primeiro edifício onde fomos obrigados a fazer sondagens periodais para a tecnologia e isso também levou a que não durasse mais tempo. Devo dizer, já tivemos um projeto feito e tivemos que refazer porque também foi aprovado por uma aula de cultura. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada. Obrigada. cidadãos em várias regiões de Portugal subscrevem e divulgam, é um manifesto político em defesa da vida democrática, dos trabalhadores da cultura, dos criadores, da livre criação artística e dos cidadãos que, conforme as recomendações da Unesco e da Agenda 21, lutam para que pelo menos 1% do Orçamento Geral do Estado de Português seja destinado à cultura. Durante a semana de 24 a 30 de setembro, muitas foram as ações de mobilização e esclarecimento a que temos o nome de A Correio que Matam a Cultura, chamando-lhe assim a Arraia Meluda em defesa da identidade nacional. As ações agora em desenvolvimento denunciam a situação de catástrofe que este governo quer à viva força provocar. reclamam a progressiva atribuição de 1% do Orçamento Geral do Estado de Português para a atividade cultural. exigem o respeito pelo estilo e a letra da Constituição da República, que garante um serviço público de cultura e livre acesso à criação e fruição culturais. O tempo de pôr fim a esta austeridade perversa é o tempo de hoje. não a queremos, não a permitiremos. Sra. Presidente, Sras. e Srs. vereadores, vim dizer-vos isto porque sinceramente esperamos também contar convosco. Palmeira, número 3 de outubro de 2012, no Clube Palmeiras dos cidadãos em defesa da cultura. Muito obrigado. Não sei se a vereadora Dio quer dizer alguma coisa sobre esse assunto, mas já agora antes disso, antes disso, deixem-me só tentar perceber se há mais intervenções na sala, está bem? Há mais alguém que quer ter de falar? Outras questões que estão a contar, não? Não há? Então, eu pedi ao Sr. Vereador Dio que tem acompanhado, de certa maneira, este movimento. Por favor, se quiser ter alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer que é com muita alegria que vejo um grupo de cidadãos e cidadãs, de António Melo, a quem diz a cargo da cultura, que a cultura tem uma importância ímpar, tem que tomar uma posição pública nesta reunião de Câmara, nesta ação de Câmara sobre cultura e na defesa da cultura. Aliás, o tema é a Correio que mata a cultura. A nível nacional, está a haver um movimento, movimentos neste sentido, de defesa da cultura, do cumprimento das regulações da Unesco, da Agenda 21 para a cultura, como foi aqui dito. No mínimo, de pelo menos um porcento para a cultura. Fogo em saber que são pessoas muito diferenciadas, do ponto de vista político, que têm aderido esta defesa da cultura e também tem havido cuidado, tem havido cuidado, não sendo só os agentes culturais, os criadores artísticos a tomar a posição. Também se ligamos de cidadãs, anónimos, gostam de consumir a cultura, que acham que a cultura deve ser totalmente brutalizada, não é? Há o sentido. Há o sentido, é quase um sentido ideológico, há uma capitalização da cultura, ou quase a habilidização da cultura, e que são contrários, são contrários a isso, e que se vêm manifestar. Este domingo em Almada infelizmente teve a oportunidade de estar presente, mas sei que houve um encontro cultural muito intenso, houve outro também em Coimbra, enfim, por tudo o país, nas ilhas, tem havido manifestações neste sentido. Portanto, penso que só nos resta para aplaudir, para aplaudir este sentido e esta tomada de posição, porque o papel ali, de facto, marca uma cultura. Muito bem. Obrigada, Sr. Diretor. Sra. Presidente da Universidade do Arvado, por favor. Obrigado, Sr. Presidente da Universidade do Arvado, por favor. Sra. Presidente da Universidade do Arvado O que é feito aqui é, efetivamente, a partir deste texto, os políticos que somos nós podemos fazer uma noção, a partir do periante que tivemos de algumas partes do texto, nesta sete, para demonstrar o nosso apoio a uma manifestação que, obviamente, é a sociedade civil, mas, normalmente, temos políticos também. A sociedade civil não existia desde essa situação que está lá em cima. Muito bem. Então, gostava de me associar, aqui, ao lado das palavras dos senhores vendedores, que é, relativamente às nossas inteligências, quer relativamente à importância desta manifestação, isto é, da manifestação e do envolvimento de pessoas do nosso Conselho, neste grande movimento e neste manifesto. Eu acho que a Almeida tem sido exemplo, ao longo dos anos, como terra de cultura, terra de culturas, e eu acho que nós não podemos ficar, não podemos ficar em frente, e, sobretudo, não podemos baixar os braços. Sei que há, naturalmente, há grandes dificuldades, desde logo, dificuldades muito objetivas entre os nossos parceiros, parceiras da área da cultura, as várias instituições, os grupos, as associações, há uma grande dificuldade, de facto, em sobreviver nos dias que correm. E, às vezes, há algum desenho também que ataca as pessoas e que é normal. O que eu gostava aqui era de sublinhar o facto das instituições, das pessoas do Conselho de Palmeida, ligadas à cultura, não deixarem de ir nos braços e continuarem a lutar também por uma política que no campo nacional tem de ver reconhecidos aos valores e à importância da cultura no país. e, nesse caso concreto, com os valores e as defoas, agentes do nosso tratado. Portanto, claro que nós, enquanto instituição, vamos associar-nos a este vosso movimento e procuraremos fazer o que está ao nosso alcance no plano institucional, desde logo, enfim, no plano pessoal, atualmente, mas desde já no plano institucional que está ao nosso alcance para levar mais longe este conjunto de vozes. Obrigada por terem tomado esta disciplina. Obrigada. E Palmela está, obviamente, à vossa disposição, com a vista dos nossos equipamentos, tudo aquilo que quiserem fazer neste território, contarão sempre com um número alargado de pessoas e de instituições e, para além disso, contamos também com os nossos equipamentos à vossa disposição. Está bem? Muito obrigada. Pergunto se há mais alguma questão, para terminar mesmo. Não, obviamente, terminamos a nossa reunião. Agradeço a presença das senhoras e dos senhores munícipes nesta sessão, os nossos trabalhadores da Câmara Municipal, os senhores munícipes nesta sessão.